Que os veículos pesados MBTs vêm sofrendo nos últimos anos, isso todos nós já sabemos. Existe salvação para esse veículo ou existe um substituto? Muitos citam que o caça-tanque sobre rodas, esse equipado com um canhão de um MBT, uma torre de um MBT, o mesmo calibre, entre 105 e 120 milímetros, o futuro preparando até os 130 milímetros para blindados 8x8 ou 10x10, e seria esse tipo de blindado suficiente para realizar todos os trabalhos do MBT, mesmo com a blindagem mais leve? E ele também não sofreria com os mesmos problemas que os MBTs sofrem? Existem alguns estudos que falam sobre o fim do MBT, outros falam que o MBT vai evoluir, mas o que realmente irá acontecer com os tanques pesados sobre esteiras? Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e vamos tentar entender de forma simples o que está acontecendo e por que todo mundo vem falando muito mal dos MBTs, seja profissionais da área ou mesmo pessoal no comentário, além também de alguns analistas da grande mídia, principalmente da mídia aberta. O blindado caça-tanque, ele é um blindado poderoso, Brasil mesmo adquiriu 98 unidades do Centauro e ainda não falou em adquirir um MBT. Muitos falam que o blindado então pode substituir um MBT, ele pode substituir em certas funções, principalmente na função de caça-tanque, que é a função ao qual ele foi construído. Mas saiba que um blindado sobre rodas, ele não vai em todos os lugares que, por exemplo, o MBT vai. Blindados sobre rodas são mais interessantes em áreas urbanas. Países mais urbanos tendem a ter mais blindados sobre rodas. Países que têm uma área longa de florestas ou mesmo áreas de charco tendem a ter mais veículos sob esteiras. Então o interessante, pelo menos na minha análise pessoal, eu falo agora pessoalmente, você pode ou não concordar comigo, é ter os dois tipos de blindados, desde o caça-tanque e também o próprio tanque MBT, além de FVs, veículos leves, médios e pesados. Eu acho que a infantaria mecanizada e também a cavalaria mecanizada de qualquer exército tem que ter veículos de vários tipos. Agora, é um fato que não pode se negar, os MBTs, eles estão chegando sim no fim do que nós conhecemos como MBTs. Os MBTs não podem mais continuar como estão e eles terão que evoluir ou deixarão de ser utilizados, tais como são hoje no campo de batalha. Visto que o MBT custa muito caro, a tripulação sofre baixas sempre que o MBT é completamente destruído, já os operadores de drones, por exemplo, é apenas um soldado a longa distância, em alguns casos a mais de 100 km, pode destruir o MBT e sem problemas, com um sistema muito leve, barato e eficaz. Isso faz o MBT chegar no fim? Não. Mas faz o MBT ter que evoluir para uma defesa mais robusta contra principalmente sistemas de munições vagantes, conhecida pelo grande público como munição kamikaze. Sendo assim, esse tipo de sistema, ele não acaba, mas ele termina como está. Isso é inegável e alguns estudos citam que o MBT foi concebido há muitos anos atrás, lá na Primeira Guerra Mundial, para vencer trincheiras e também para poder dar proteção blindada aos soldados caminhantes. Hoje já não existe mais essa integração. E o MBT sendo utilizado apenas para cumprir um volume robusto no campo de batalha. Mas, com o advento de mísseis anti-carro, como o Javelin, Spike, e também os drones kamikaze ou munição vagante, isso meio que entrou em um desuso e também entrou para uma estatística de mais prejuízo do que ganho. Então, isso abre um caminho muito interessante para os caça-tanques, que são mais leves, mais ágeis, mais baratos, mas também podem realizar ali os disparos para destruir outros veículos pesados e também veículos mais leves. Mas, com suas restrições, aí volta o assunto de que os MBTs terão que, se não desaparecer por completo, terão que evoluir para uma função que seja dentro dos parâmetros do século XXI, dos combates que hoje não são nada parecidos com o que eram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, deixe sua opinião. Ela é importante. E também compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus e valeu! E também compartilhe esse vídeo com um amigo seu.